Cinema, um filme que se passa quase inteiramente dentro do prédio abandonado e depois ocupado no centro de São Paulo por centenas de pessoas que lutam por moradia. No longa da diretora Eliane Café, o real e o ficcional se misturam para mostrar as tensões, as lutas, o dia a dia de quem vive nas ocupações. São os próprios moradores e integrantes dos movimentos sociais que interpretam os personagens desse longa. E todo o processo de construção do filme envolveu um trabalho de criação coletiva. Era o Hotel Cambridge, chega aos cinemas no próximo mês com a bagagem de prêmios conquistados em festivais. A Eliane Café, a Carla Café e uma das protagonistas do filme, a Carmen Silva, estão aqui para conversar com a gente. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. A gente entra nesse universo amparados pelas pessoas que vivem nesse universo. E eu queria saber como é que começou essa ideia. Você já tem um trabalho muito próximo, né, Eliane? Dentro de... Zonas de conflito. Zonas de conflito. Essa é uma zona de conflito. A questão da moradia é um tema conflitante. E eu queria saber como é que você entrou nesse tema. Então, na verdade, foi quando a gente estava fazendo uma pesquisa com a questão dos refugiados. Era muito recorrente a notícia dos refugiados na imprensa. E chamava muita atenção que, embora todo mundo fala do refugiado, não existia, assim, uma visibilidade do que provocava a situação do refúgio. O que está por trás de toda... Inclusive, você fala refugiado, parece que é uma coisa só, né? Que nem estava na Olimpíada. Eles unidos como se fosse uma nação. O que é um absurdo. E aí, a gente foi atrás da trajetória deles e, principalmente, se perguntando onde é que eles chegam quando eles aportam aqui em São Paulo. E aí, seguindo os passos dos próprios refugiados, a gente chegou nos movimentos de luta por moradia, nas ocupações. E daí, a Carla entra, a Carla Café, que é uma parceira, diretora de arte. Ela é mais que diretora de arte. A Carla que trouxe para a gente, desde o narrador Javé, aquela ideia de você fazer do set de filmagem um espaço de intervenção interdisciplinar. Pegar um trabalho que venha de outros segmentos e que se junte ali. E aí, com a Carla junto, ela falou, bom, vamos atrás das ocupações. E aí, a gente caiu no MSTC Carmen Silva. Gente, essa mulher, ela não é só uma atriz. Não é, não é, não é. Ela não é só uma atriz premiada agora, né? Ela é uma pessoa que está à frente de um movimento que tem aí no seu guarda-chuva quantas famílias? Olha, hoje, o MSTC dentro do guarda-chuva, que nós somos filiados à frente de luta, que é uma entidade mãe, nós temos cerca de 5 mil famílias. 5 mil famílias. Quando esse projeto chegou até vocês, e é um projeto mais abrangente, você viu essas pessoas interessadas nesse tema, viu entrando dentro das ocupações, você imaginou no começo que você iria participar desse filme, você queria participar desse filme? Não, e no primeiro momento, foi assim, um momento de namoro, né? Com uma certa desconfiança, o movimento social, ele é muito criminalizado, né? Então, quando aparece alguém com uma proposta, ah, eu quero filmar, a gente tem sempre aquela desconfiança. E aí, sabiamente, Eliane Café, com a Carla e toda a produção do filme, eles designaram uma pessoa, a Júlia Alves, que começou a acompanhar o movimento, né? Nas reuniões, de perto. E a gente começou também a sentir. Então, o processo do filme foi um processo de namoro, o princípio de namoro, foi um processo longo, né? Até se chegar às filmagens, e aí a gente se abriu completamente, uma se doou à outra, né? Entrou aquele processo de confiança. Eu queria mostrar para quem está em casa, um pouco da sua atuação. Vamos nessa? Vamos lá. Deus do céu. Maria. Oi, Maria. De quem é esse pessoal? Da Geni. Da Geni? É, manda o pessoal sair da ponta do viaduto. Já, já ir, já arrumando a cozinha, gente. Quem não trouxe colchão, é problema. Vai se estirando no chão mesmo, porque se a polícia disser que não vai, problema é de vocês. Nós avisamos que era acampamento. Nós não avisamos que era passeio. A gente já não está podendo nem cuidar de nós, os brasileiros, e ainda tem que cuidar de refugiados do Congo, dos libaneses e palestinos. A luta é com vocês, não é para vocês. O senhor tem uma determinação judicial que tem que ser cumprida no dia... Calma! 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 o dia a dia do movimento, então a gente tinha muita atividade, então olha Lili, agora vai acontecer isso, eu não posso parar para filmar, eu tenho que correr, então ao mesmo tempo ela vinha, cara, mas tem que fazer assim, sabe, essa blusa que eu estou aí, pelo amor de Deus, eu não aguentava mais, aonde eu saía, ela vinha atrás de mim, né, é a continuidade, era a mesma cena, aí você falava, mas de novo, essa blusa, a minha unha, eu estou com pavor ao esmalte azul, porque pintou um dia, ficou um ano com esmalte azul, agora Adriana, é super importante isso, porque a gente filmar numa zona de conflito real, é um aprendizado que não acaba nunca, tanto que a equipe do filme continua hoje, depois de dois anos e meio que o filme terminou, a gente continua numa militância, muitos viraram militantes, não eram militantes, e assim, o que eu gostaria muito de deixar claro, assim, com esse filme, assim, na medida que eu possa acompanhá-lo, independente do filme, ele fala por ele, ele faz a vida dele, mas é a importância que existe hoje, de a gente sair das nossas cápsulas, a gente está mais encapsulado do que a gente imagina, inclusive a internet, ela, por um lado, ela abre as janelas, por outro lado, ela fecha no sentido que você fica com a sensação que você conhece os lugares e o mundo, e quando a gente sai da nossa cápsula, da nossa célula, e vai, e às vezes é assim, é uma coisa de três quadras para baixo, já é outro mundo, essa interação hoje, mais do que nunca, ela é muito necessária, porque a gente está se segmentando muito entre as classes sociais, eu acho que uma das coisas que está fazendo com que o Brasil viva essa crise enorme vem de um longo preparo da população, das pessoas, de uma multidão que vem sendo trabalhada há muitos anos na percepção de um mundo que só interessa ao indivíduo, o individualismo. Claro. E a maneira de quebrar isso, eu acho que o cinema pode ser uma ferramenta de você, né, Carla? De transformação, agora essa ferramenta de transformação, até na feitura ele pode transformar, você falou que a equipe está lá até agora, teve um processo anterior, e teve muita gente envolvida nesse processo, né, Carla? É, então, na verdade o cinema tem essa possibilidade de abrir as portas, né, ele consegue, ele é permeável, ele é poroso, ele tem essa sabiedade de se deslocar e entrar em zonas que as pessoas geralmente não entram. E a gente teve a possibilidade de, junto com esse filme, buscar escola, então a gente fez um trabalho com 21 alunos da escola da cidade, então houve também, através do filme, esse deslocamento da escola, saídos das salas de aula. Estudantes de arquitetura? Estudantes de arquitetura. E foram trabalhar dentro dessa zona de conflito. Dentro do filme a gente vê que tem os moradores, as pessoas da ocupação, nós temos dois atores ali maravilhosos também, né, que é a Sueli e o Zé Dumont, e a gente percebe a história dessas pessoas. Quem são as pessoas que ocupam os prédios de São Paulo? Isso, para mim, foi algo libertador de ver. Quem são essas pessoas? Vamos olhar para essas pessoas. Vamos olhar para essas pessoas, realmente. Hoje o movimento, ele vive muito na mídia, né? É, numa mídia assim que, dois pontos de mídia, uma que criminaliza e outra que tem uma essência, mas de conhecer e de realmente levar. Quem são essas pessoas? Boa pergunta. Essas pessoas somos todos nós, trabalhadores de menor renda, que não tem condição de financiar uma casa aos modos normais do capitalismo, né? É toda família que paga o aluguel, é todo idoso que tem aí, nasceu, já tem 80 anos, nunca conseguiu comprar uma casa. São essas as pessoas. São essas as pessoas. Nós temos, desculpa, nós temos aí um artigo, uma Constituição de 88 que assegura, no artigo 5º e 6º, que todo cidadão ao nascer, ele nasce com direitos. Mas esses direitos viram privilégio por conta do capitalismo. Então, quem são essas pessoas? Todo trabalhador de menor renda, todo trabalhador que não conseguiu ainda comprar sua casa. Às vezes é bom até dar os exemplos, o pessoal, assim, você tem muito o quê, Carmen? Nós temos pessoal da saúde, temos profissionais de jovens, profissionais de marketing, temos todos motoristas, taxistas, todo protéticos. Nós temos hoje assistentes sociais. Agora, quando vocês fizeram esse roteiro, o roteiro é de uma história, né? É baseado, é claro, na vida das pessoas que estavam lá, só que esse roteiro foi se modificando, né? Foi se modificando. Foi sendo construído. Como é para você fazer essa direção com o carro andando, com o curso andando? Eu vou contar um segredo aqui ao vivo. Boa! Até eu me surpreendi, porque eu achava que ela já vinha com o roteiro escrito, pré-escrito, já tudo certinho. Deu, gente, vai acontecer um filme, a gente tem que preparar aqui, vocês vão ceder a casa de vocês, a gente vai ceder o local. A gente não imaginava que haveria essa envoltura geral de todo mundo. Que a sua voz e que a voz de todo mundo era muito importante, tinha um peso tão grande quanto o da diretora. É, eu acho que foi, né? Sim, né? E essa é a história mesmo. E tem que ter essa intuição, essa sensibilidade. Mas o que é que foi o segredo? O segredo é que a gente não imaginava que seríamos nós que iríamos atuar. Eu lá imaginaria que a Carmen Silva viraria líder de movimento, seria uma atriz, né? E aí eu vou quebrar um tabu, que sempre que eu ia para os festivais, eu ia dizer, olha, eu não sou atriz, eu sou atriz. Eu fui dirigida por Eliane Café. É, é um método ser dirigida pela cineasta Eliane Café. Agora, o que significa isso? Ela parava na marca. Ah, na luz. Na luz. Agora, sei cá. Gigi, sabe por quê? Ela dá os exemplos. Sabe como que elas lidam, às vezes, na negociação? O que elas têm que fazer? Como elas atuam? Quando a mulherada entra para negociar com o juizado mesmo, elas vão lá na sala do juiz. Não sei se pode contar isso. Mas não, tem esse poder de argumentação, tem esse poder de contar uma história. Além do poder de atuação, a gente tem assim, a gente combina algumas coisas. Eu tenho que sensibilizar o juiz, eu tenho que sensibilizar a juíza. Como é que a gente sensibiliza? Infelizmente, as pessoas, quando enxergam o movimento sem teto, enxergam como coitadinhos, né? Então, quando a gente vai, a gente vai com aquela sensibilizar. Vamos sensibilizar da seguinte forma. Leva todas as crianças, né? Leva os idosos, leva... E aí, a gente vai usar alguma estática. Põe no rosto. Olha, essa é a família. Esse é o segredo, gente. Esse é o segredo que você falou que ia contar. Essa é a família que você está jogando na rua. O que é que eu faço com essas crianças? Claro. O que é que eu faço com esse idoso? E aí, tem algumas táticas, né? Você já imaginou? Olha, vamos supor que aqui, nesse estúdio aqui, fosse um cubículo de dois metros quadrados, né? Que é uma sala de juiz, três metros, quatro metros. E aí, cheio de criança chupando tangerina. E você é o juiz. E você é o juiz. Olha a sua impaciência. Nossa, você fala, pelo amor de Deus, gente. Dá tudo que eles quiserem aqui. Tira essas crianças daqui. Não é incrível a experiência da mulher se traduzindo no instrumental de luta, de negociação com esse cotidiano. Claro. Quer dizer, a sabedoria que a mulher pode trazer também na hora que ela está negociando, né? Saber que uma mexerica, uma criança, isso provoca o ambiente, isso é um jeito de pressionar. Claro, claro. E a gente vê tudo isso, gente. E vocês entraram tanto que esse clima, esse ambiente, a gente sente no filme. Um filme que entra em cartaz em março, no dia 16. Dia 16 de março. Dia 16 de março. Entra em cartaz, um filme que vale a pena ver. Tem um livro com todo esse processo. Todo esse processo criativo. Eu preciso de mais um bloco para a gente falar de tudo isso. E eu queria agradecer muito, muito a presença de vocês aqui. Parabéns. Vou te entrevistar de novo, possivelmente. Ou nas ruas, ou nas ocupações, ou no próximo filme, que agora que você já assinou que é atriz, né? Muito obrigada, viu? Sucesso na trajetória do filme e sucesso no movimento. A gente precisa de pessoas como você, Carmen. Obrigada. Obrigada. A gente é que agradece. Obrigada. Obrigada.